Que bola do Felipinho galera, bola difícil, ele riu ali, olhando pro mar que tem cheiro de freio Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá amarrado, que tiro foi esse Bola pra trás do Felipinho, que jogada do Felipinho Ai misericórdia Eu sou o melhor Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor Se eu não pensar que na sua profissão é o melhor caminamento Se eu não pensar que é o melhor representante da NAIC Não temos a missão Grande adace aí do Mago de Teixeira de Freitas É galera, agradecer aí Aquecedores Multimarcas e Real Parque Grande patrocínio do Mago de Teixeira de Freitas É nóis Valeu O que é? É óido